A polícia trabalhou rápido e mesmo com poucos indícios conseguiu apreender um dos suspeitos de envolvimento em um latrocínio, o roubo seguido de morte. O crime aconteceu nesta avenida em Itacoquecetuba, na Grande São Paulo, no início do mês. O menor, de 17 anos, é apontado como comparsa de uma dupla que praticou a ação. Naquele dia, os criminosos fizeram duas vítimas, pessoas que passavam pela rua. Primeiro, uma mulher de 33 anos, de quem levaram o celular. Na sequência, atacaram Wesley Lopes, de 27, um operador de empilhadeira que voltava do trabalho. Datena, ao ser abordado pelos criminosos, Wesley se assustou e correu. Foi quando um dos bandidos decidiu atirar. A vítima, segundo moradores, Datena caiu, bem aqui onde o Marcelo Clayton mostra pra gente agora. Os criminosos, na sequência, fugiram aqui pela avenida. Wesley, atingido pelas costas, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A moça, abordada primeiro, não ficou ferida. Durante as investigações, a polícia descobriu que o menor, além de uma extensa ficha de atos infracionais, cometeu outro crime depois de participar do latrocínio. Quatro dias após o latrocínio, esse menor, na companhia de outro maior roubador, voltaram naquela localidade para roubar mais vítimas. Só que foram, acabou sendo preso pela polícia o maior, e o menor foi apresentado à delegacia e liberado, segundo a legislação. Os bandidos que mataram Wesley agem em trio, dois menores e um maior de idade. Uma semana após o crime, o outro menor foi morto durante a troca de tiros na capital paulista. Ele, na companhia de outro indivíduo com um revólver calibre 38, tentou assaltar um policial militar de folga, sendo que houve a troca de tiros e acabou falecendo. Wesley era casado e pai de três filhos. Nada foi levado dele. A polícia agora trabalha para prender o último integrante do trio, que praticou o roubo. Muito ousado, a legislação é muito frágil, é muita impunidade em relação aos menores. Um absurdo.